É um colega de carrinho. É? Um colega de carrinho. Um colega do lado. É. Dois. Dois. Aaaaaah! Tomou! Ai, tu, madrugia! Num bote-bote, hein? Tá todo mundo velho. Ei! Olha o rei. Olha o rei. Olha o rei. Lembrando de que quem bebe, deixa o copo, hein? A roda tá metade. A roda tá metade. Claro. Que mercado, irmão. Não gosto de doce, não. Hehehe. Não gosto de nada. Tchau, tchau.